Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz no mês de outubro e novembro, algumas coisas com preço de Black Friday, né? A gente nunca sabe se tá pagando certo ou não. Eu vou mostrar pra vocês algumas compras que eu fiz de perfumaria e algumas outras coisas que eu gosto muito desse tipo de vídeo, espero que vocês também gostem. Vamos lá para o primeiro item. Gente, eu comprei uma, no da Boticário, eu comprei um perfume caneta, o LZ Suxis, eu tenho o LZ tradicional, né? Já tem vídeo aqui no canal, vocês procuram aí que tem, que eu adoro, o LZ tradicional. E esse LZ Suxis, eu já usei e eu vou fazer o comparativo entre os dois. Eu achei ele bem cheiroso, mas será que compensa ter os dois, né? Não sei, vou fazer depois a análise desse aqui. Comprei, gente, no site da Quem Disse Berenice, comprei um Body Splash Hidra Frescor de Lixia. Eu queria saber mais sobre Lixia, né? Porque tem alguns ingredientes dos perfumes, tem Lixia. Aí eu quis conhecer mais essa fragrância e gostei bastante desse Body Splash. Ele é muito refrescante, sabe? Pra o calor agora, muito bom. Quem Disse Berenice? Hidra Frescor de Lixia Body Splash Desodorante Corporal. Vamos lá agora, gente. Eu comprei um perfume, indicação de um canal que eu sempre acompanho, de perfume, que a menina gosta muito de perfumes da Rino Dê. E comprei esse aqui, que é o Feeling For Hair da Rino Dê. Já testei, vou fazer resenha também aqui no canal pra vocês. Porque assim, quem gosta de perfumaria, gosta de conhecer várias marcas e vários perfumes. Ele é assim, todo bonito. Eu achei ele super elegante. Tem um cheiro diferente. Aí eu vou misturar com o Body Splash. Hum, é um cheiro muito bom. Ele tem um adocicado leve. Gostosíssimo ele. Gostei muito. Vou fazer a resenha dele. Isso foi uma das compras que eu fiz. Da Natura, gente, por indicação de uma colega minha, ela disse que gostava muito de uma colônia que se tinha um cheiro de infância, cheiro de aconchego, cheiro de dormir, travesseiro, bem quentinho, bem cheiroso. Ela falou do breu branco, da Natura, água de banho. Consegui comprar esse aqui por R$40,00, eu acho, na Shopee. Gente, é muito bom mesmo. Tem esse ingrediente aí, breu branco, né? Vou fazer a resenha dele completinha pra vocês aqui. Comprei na Oboticário também junto com a caneta. Comprei o meu ameixa negra. Acabou, eu comprei a ameixa normal, da Nativa Spa, flor de ameixa. Gosto muito desses cremes, tanto esse como o da ameixa negra. Hum, gente, é muito bom. Comprei o Body Splash e comprei o creme hidratante. São muito bons. Saiu por, acho que R$40,00 cada um. E de brinde, gente, da Oboticário, chegou esse aqui nessa compra, que é o Loção Ante Estresse Detodorante Jasmine Sambaque Óleo de Quinoa. Gostei bastante desse cheiro dele, achei muito bom. Eu acho que hidrata bem. Vou querer comprar o Jasmine Sambaque, eu não tenho, não conheço ainda. E uma comprinha aleatória que eu comprei foi uma base da Avon. Que essa base aqui foi R$27,00, né? R$27,00. Eu acho que a cor é R$220,00. Ele é um beige claro. Eu comprei o refil, gente, porque eu tenho... Eu tenho um... Esse aqui, que tá acabando. Aí eu comprei o refil, mas eu tô usando sem colocar aqui, porque é difícil acabar a base. Esse aqui eu achei muito escuro pra minha pele. Eu acho que essa aqui combina mais com a pele, minha pele. Aí eu comprei esse aqui, achei muito bom, né? Tô até usando ela aqui. Mas eu vou testar mais bases, porque eu tô começando agora nessa questão aí de... Me maquiar, né? Aí eu tô vendo aqui o que é que eu vou fazer pra aprender mais, né? Maquiagem. Gente, esses são algumas das compras que eu fiz, assim, aleatórias. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais vídeos aqui pra vocês. Me acompanha aí. Deem like se gostaram. Se não gostaram, também dê pra ajudar, gente. Um beijo, até a próxima. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL